Mas depois disso, mano, eu tava em casa, não tinha nada pra fazer, tá ligado? Eu falava, mano, o que eu vou fazer agora, véi? Aí, na época, eu tinha lançado GTA V. Primeiro vídeo que eu postei, mano, assim, pouco, assim, eu vi o GTA V, o trailer, eu peguei meu telefone, gravei o trailer, tá ligado? Eu achando que eu ia ser o primeiro a mostrar o trailer que passou na TV, tá ligado? Postei no YouTube. Aí, deu sem visualização. Falei, caraca, legal. Maneiro. Tá ligado? Antes, eu já tinha postado uns videozinhos antes, tá ligado? De Android, top 5 aplicativo de Android, tá ligado? E tal, mas eu não tinha dado nada, tá ligado? Esse canal aí foi tudo com o Marco Esquisto Métrico, né? Sempre tem, sempre tem esses videozinhos, tipo... E aí, eu lembro que minha tia, na época, ela tinha um telefone que tinha 5 megapixels de câmera, tá ligado? E eu não tinha telefone. E aí, eu lembro que lançou GTA, eu fui na loja, eu aluguei um PS3 e um GTA V. Eu fiquei o final de semana inteira gravando vídeo, mano. Eu gravei muito vídeo, velho, de GTA. Vídeo ensinando, mostrando o jogo, aí tinha uns bagulho de glitch, tá ligado? Você duplica carro e tal, não sei o que, os bugs. Mano, eu fui fazendo isso daí, velho. Conheci um maluco, na época do GTA também, que ele era mais adulto, tinha uns 30 e poucos anos, o Bião, não sei se você é dessa época do GTA. Já, salve o Bião. BRKS Bião, você conhecia? Não, não. Eu acompanhei um pouco, é porque o meu irmão jogava muito GTA. Eu acompanhava por causa dele. Esses caras, Bião, Michael Cod, Mercena, nenhum, nada, nada. David Jones, Gameplay RJ. Conheço o Coringa hoje. Caraca, mano. Conheço o Luan, aqui no país. Não, mas o Coringa surgiu agora, cara. É a nova geração. Eu tô falando de 6 de 2014, 2015, pô. Não, é. Que eu era moleque mesmo. Aí ele me incentivou e tal, eu fui crescendo e pá, pá, pá. Aí eu cheguei a 30 mil inscritos. Pô, tava estourado. Só que eu não tinha falado pra ninguém. Meus pais... E naquela época, 30 mil era muito já. Era muito, velho. Eu tirava 100 dólares, mano, tá ligado? No mês e eu ficava... É louco. Só que meus pais não apoiavam, entendeu? Porque, mano, eu ficava, às vezes, horas... Mano, meu pai desligava a internet à noite, de madrugada. Eu ia escondidão lá. Abria a porta dele, pá, ligava a internet. Gravava só a tela, tá ligado? Com o telefone mesmo. Enquadrava o telefone assim, gravava a tela. Aí depois eu tirava, pegava o notebookzinho, gravava o áudio por cima. Explicava o vídeo e postava, tá ligado? Ia fazendo assim. Nossa, você lutava contra a sua família. E aí depois eu ia lá, desligava o modem. Pra ele não ver que você mexeu. Ele não vê, é. E quando você falou, como é que foi? Mano, é que... Porra, velho, eu não lembro exatamente como é que foi. Mano, teve uma vez que deu uma treta. Foi uma treta... Tipo, meus pais falaram, olha... Minha nota começou a cair na escola, né? Porque eu ficava, mano, virado, gravando vídeo à noite e tal. Caiu a nota, meu pai brigou comigo, a gente brigou. Eu, na força da raiva, fui lá e deletei o canal, tá ligado? Aí, pá, perdi o canal, zerou. Fiquei um mês sem gravar. Falei, meu pai, não vou fazer mais nada disso e tal. Aí meu pai ficou triste, tá ligado? Porque, porra, eu tinha perdido o bagulho de futebol e tal. Falei, pô, cara, não tinha nada pra fazer, ficava em casa. Ele sentiu, ele sentiu. Eu não tinha muito amigo, nunca fui de ter amigo, tá ligado? Então, era eu e eu, entendeu? Não tinha, tipo, esse grupinho de amigo, sair, rolê. Não ia pra festa, não bebia, não fazia nada, mano. Eu só ficava em casa. Só jogava bola, treinava. Então, eu tava sem fazer nada, tá ligado? Acho que meu pai ficou... Sentiu, tá ligado? É, ele sentiu. Aí ele incentivou eu criar de novo. Aí eu criei, aí comecei a fazer vídeo de GTA e tal. Começou a crescer. Aí eu fazia umas manobras no GTA, tá ligado? Nossa, mano, que triste. Se você apagou o canal, tinha quantos inscritos? 30 mil. Nossa, você apagou, né? Eu tinha uns 15 anos de idade, tá ligado? Eu tenho, mano, eu entrei... Não, eu lembro na época que o Christian Figueiredo bateu 100 mil inscritos, é como se fosse um milhão. Hoje em dia, eu faço 10 milhões. Naquela época, 30 mil inscritos, era como se fosse uns 300 mil, mano. Bota aí. Eu tenho, mano, foto de tudo, velho. Eu peguei meu Facebook antigo, mano. O Lucas tá falando aqui, ó. Salve, Bião. Já vi muito glitch no Mercê, né? É, cara do céu. O Lucas era viciado nisso. A atualização, o título era atualização 1.12, novo glitch pra duplicar carro, dinheiro infinito no GTA, tá ligado? É, Lucas. Mano, a gente ficava horas e horas, saía glitch, mano. A gente via o vídeo, gravava na hora, tinha que ser os primeiros a postar, mano, tá ligado? E aí começava o Davi, tá ligado? E tal, nunca deu problema em nada. Qual foi o vídeo que mais deu vídeo o seu? Na vida toda, assim? Tipo, mano, foi uma trollagem que eu fiz com meu irmão, velho. No CSGO, velho. Tá com 8 milhões. O CSGO? É. O que que rolou? É um vídeo trollagem de wallhack, tá ligado? Que eu ativei wallhack. Eu fui um dos primeiros a fazer isso, tá ligado? Eu tô ligado, esse vídeo já tô ligado. Qual é? É o seu jogo. Mas daí, você tem que ver o porquê que eu sofri a bullying, porquê que eu privava o vídeo. Se você... Vocês conseguem botar aqui? Ah, agora não. Agora não? Eu posso botar aqui? Pode, pode. Só pra mostrar pra vocês. Mano, se você abrir o vídeo, você vai entender porquê que eu sofri a bullying, tá ligado? Se você abrir, você vai entender o porquê que, tipo, eu privei vários esvelhos. Eu sempre tive muito problema de autoestima por causa do bullying, tá ligado? Era a sua voz? Minha voz, minha cara. Eu forçava. Hoje em dia, eu não sei qual que é a minha voz. Você vai perceber que eu vou entonando várias vozes. Vai mudando. Porque, por causa da internet, tá ligado? Eu fui criando personagem e eu misturei os dois personagens, tá ligado? Então, tipo, hoje em dia, eu não sei nem qual que é a minha voz natural, tá ligado? Eu não sei nem quem sou eu, hoje em dia. Eu não sei nem quem sou eu, é real. A Mavija é sua esposa? É praticamente minha esposa, mano. Já casaram? Não casamos ainda. Quando eu casar, fizer a festa, você me chama? Pode crer. A gente vai ver se a gente vai fazer a festa ou se a gente vai viajar. Eu dou de presente de aniversário. Dá de presente de aniversário. De casamento. Casamento? Pode crer. Viaje aqui. Eu vou tocar no seu casamento. Fechou. Fechado. Fechado. Fechado.